Belezinha, é o seguinte, hoje nós vamos fazer umas preferência 10 fotos, melhores fotos pra mulher, que é difícil de fazer, tem uma pessoa bem simpática aqui, filma lá, mostra a minha boleta dela, a Dayana, a Dayana, pode voltar aqui, a uma foi minha aluna, a outra é minha aluna, mas hoje é a Dayana dele, a gente vai tentar fazer, nós vamos fazer várias fotos, tentar tirar dessas melhores, 10 melhores fotos pra mulher, pose pra mulher, tá, então ela já está preparadinho, a gente vai fazer, daqui a pouco chega o colega aí o David, que vai fazer as 10 pra homem, tá, então dessas 10, com certeza nós vamos tirar umas 5 mil, mentira, mentira, vamos tirar bastante mesmo, mas depois a gente seleciona as 10, a gente vai considerar que são as 10 melhores poses pra mulher, beleza, vamos lá. E aí, o que você viu? Isso, eu vou mostrar pra você, tá vendo? Quando você sentar, coloca a mão no câmera, isso, isso, é isso, pode conseguir não resistência, aproveita a rosto também, o Daniel, o que a Bia, a cena tá pôs, legal? Tá rosto, olha lá, ó, O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música A Adriana já fizemos mais de 10 fotos, 10 poses para a mulher, porque a Dayana não fotografou, que é uma bonita, ele está 10 fotos também, a Erika também foi fotografada, e agora a gente vai aproveitar agora o David, que é fotógrafo, é aluno do curso e ele vai ser nosso modelo agora, a gente vai reproduzir 10 fotos boas para a obra, então vai ser com ele agora, ele não vai só trabalhar, ele vai descansar agora, vai ser um modelinho, beleza? Música 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 Aí, ó, to soando, soando porque terminou agora, nós fizemos, ó o pessoal fez, o David trabalhou, foi o modelo, é, tirou foto, a gente fez tudo hoje, a gente fez 10 fotos interessantes para homem, né, melhores poses para homem, 10 poses melhores para mulher, e também teve produção de Tumblr, então cada um escolheu uma foto Tumblr, E foi produzido aqui, então tem uma de cada uma Vou conectar depois nesse vídeo Essas fotos aí, tanto as 10 Para homem, 10 para mulher E as fotos Thunder, a reprodução da galera aí Então gente, valeu Valeu por ter seguido esse vídeo Gostou? Compartilha aí, se inscreve no canal E segue o trabalho Dos fotógrafos, dos alunos Do David, da Kelly, do Vinícius, do Gabriel Segue esse pessoal aí Porque o trabalho deles está começando agora E já está começando bem, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau